Hello, how are you? I'm very happy. Atividade de outubro, semana de 19 a 23. Eu falei pra vocês que nós iríamos mudar as atividades, certo? Portanto, tem que estudar aquelas que passaram e mais essas novas de hoje, tudo bem? As quatro estações do ano, the four seasons of the year, são elas spring, summer, autumn and winter. Na verdade, nós não temos neve aqui no Brasil, mas quando a gente precisa pegar coisas da internet relacionadas a inverno, né? Em inglês, é muito difícil achar figurinha sem neve, certo? Mas, vamos lá. Então, nós temos spring, primavera, summer. Verão, autumn, outono, winter, inverno. Qual é a nossa atividade? A nossa atividade será colorir as figuras, escrever o nome das estações do ano e circular a estação do ano em que você nasceu. Então, olha, nós temos as figurinhas, temos um espaço embaixo, é só escrever e circular a estação que você nasceu. E pra finalizar, pra variar, nós temos uma musiquinha. Um grande beijo a todos. Saudade. O que é que é a minha 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 minha. E aí eu terei rar, eu terei rar aqui. Obrigado.